Chegamos aqui, falamos com Lívia, chegou aqui com Robert Val, Robert Val que é o companheiro que estava com Lívia no Candial, Ramon conversou ontem e hoje o Robert Val vai falar como você encontrou Lívia, em que bairro de Salvador e quanto tempo você não sabia que ela estava desaparecida aqui na capital baiana? Boa tarde, na verdade eu me encontrava ali na localidade Boca do Rio e de repente vi ela em movimento assustada, bastante agredida, ferida e perguntei a ela o que teria acontecido e ela me disse que tinha um cara que ela estava convivendo, que ela tinha vindo de um estado aí, de Vitória da Conquista, uma localidade próxima com o tal de André entendeu? E ela estava se envolvendo com esse irmão desse André Irmão de André? Novidade Marcelo, peraí, calma, calma, calma Peraí Marcos, peraí, 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 eu não estou entendendo Calma aí Marcos, você trouxe uma bomba aqui rapaz Marcos, você trouxe uma bomba agora, quer dizer que Lívia se envolveu com o André e de repente começou a se envolver com o irmão de André, foi isso? Chame ela para conversar com a gente, vamos aqui, vamos calma, vamos rapidinho rapaz Rapazinho, rapidinho, rapaz Ao vivo? É ao vivo, fale com a gente rapidinho Lívia Ela saiu aqui agora Marcelo, rapidinho Lívia Só fale uma palavra para a nossa equipe rapaz Peraí, vem rapidinho rapaz, dê uma corridinha aqui Marcelo O que é que Guerreiro está fazendo de bermuda aí o policial Guerreiro? Vai não rapaz Vai atrás aí Marcos Lívia Não deve nada Lívia, rapidinho, sem mostrar esse rosto Para falar com a gente Lívia Descensado Lívia As pessoas querem saber porque você ficou desaparecida esse tempo todo Lívia Vamos esclarecer as coisas Lívia O André estava desesperado Vamos conversar, você ficou esse tempo todo desaparecida Lívia A Bahia toda, o Alojuca te procurando Lívia O silêncio é Lívia O Beval falou que você estava ficando com o irmão de André Você confirma essa informação? Ô Marcos, vai para a Roberval aí Ela não quer falar, vai para a Roberval Roberval Peraí, Roberval Roberval Já foi rapaz, Roberval Minha casa sem estresse O amor é lindo e vocês precisam falar Você quer ficar com o Roberval agora? Eu amo ela, vou ficar com ela É a palavra Vou ficar com ela Segura a Roberval para mim aí Segura ele aí para mim Ah, segura aí por favor Segura a Roberval aí O Marcelo quer falar com você rapidinho aqui? Rapidinho, rapidinho Rapidinho, rapidinho Eu quero falar com ele Pode falar Peraí rapidinho Deixa a Lívia ir embora Não quer falar, ela não vai me passar não Não vai te abandonar não, rapaz Ele está com medo de Lívia ir embora Ah, você está apaixonado Vem conversando, rapaz Ele está com medo de Lívia encontrar outro Com medo, rapaz É o que Lívia te fez, o Bevalval? Que você está apaixonado assim, rapaz? É, eu não quero saber Rapaz Vem cá, rapaz Vem cá, pergunta que não quer calar Você estava onde? Você não tinha celular, televisão Procurando, todo mundo procurando um livro E você com o livro é dentro de casa, rapaz? Ela gostou de mim Simplesmente eu não tranquei ela a momento nenhum A menina de Planalto deixou você apaixonado, foi? Rapaz, um chá, ela me deu algum chá Te deu um chá? Vem cá, você tem filho, Robert Val? Tenho não, mas vou fazer um com ela Olha, rapaz, o amor é lindo, viu, Marcelo? Revelação, chegando o São João Santo casamento inteiro E você já sabe, né? Rapaz Ô, Marcos, pergunte a Robert Val Mas vem cá, pergunta que não quer calar você Que Lívia ficou com o irmão de André também Que história é essa? Vem cá, que história é essa Que Lívia ficou com o irmão de André? Não, rapaz, sei não Ela passou essa informação pra mim Se procede, eu não sei É mesmo? É, eu vou adiantar Vou adiantar, é Qual a mensagem que você deixa pra galera de Planalto Que tava procurando o Lívia? Lívia é o quê? Vai voltar pra Planalto ou vai ficar na capital baiana? Rapaz, realmente, o que ela quer mesmo é continuar comigo E eu vou fazer de tudo pra ela não ir embora Por isso que eu vou adiantar agora Mas foi um prazer Valeu, Robert Val O amor é lindo, viu, Marcelo? Rapaz, esse aí é o flagrante, viu, Marcelo? O cara tá com medo de Lívia ir embora com outro, rapaz Ô, Marcos, deixa ele ir embora Se não, Lívia vai encontrar alguém aí Rapaz, ele disse que tinha tempo, viu Que isso, rapaz Que isso O caso é sério, viu, Marcelo? Ô, Marcos, parabéns aí pelo flagrante, viu Olha que história é essa Quer dizer Lívia disse, sabe o quê? Que ela tava com o André, correto? Todo mundo já sabe disso Mas ela ficou com o irmão de André Liga pra André aí, gente Liga pra André André tomou André tomou o virote do irmão Tomou É, tomou a de 500 do irmão André tomou uma de 500 do irmão, Marcos Marcos, isso é uma bomba Marcos, André Vai falar Vai falar André tá aqui Acabou de chegar na TV Chama o André aí, gente É hoje É hoje É hoje André acaba de chegar na TV Aratu E não tava nada marcado Chegou de repente E eu vou ter que passar essa notícia pra ele, né Ou você quer passar, Marcos Olha Você vai falar o seguinte, Marcos André André Lívia ficou com seu irmão Também Ai, ai, ai Essa Lívia é danadinha, hein, Lívia Essa Lívia é danadinha, hein Marcos, cadê Lívia, Marcos? Marcelo Marcelo Lívia Diz que não queria falar com a nossa equipe Ela saiu correndo, começou a xingar, disse que não queria falar E que era pra Robert Val calar a boca Robert Val falou Marcos, eu não vou falar mais Porque eu vou perder Lívia E eu não quero perder Lívia Eu quero que ela fique em Salvador E ele trouxe esse ponto Que Lívia contou pra Robert Val O rapaz que está hoje morando com Lívia Que Lívia tinha um relacionamento Por trás de André O irmão Ninguém sabe o que aconteceu, viu Ninguém sabe o que aconteceu, Marcelo É a pergunta que todo mundo quer saber Pra falar pra André Existe realmente esse irmão? Essa amizade entre Lívia, André E o próprio irmão de André Marcelo, volto contigo Daqui a pouco posso voltar com mais informações